Fala pessoal! Suado aí, ó, já destruído. Suado, cansado, sensacionais. Beleza, eu e Renan, na loucura aqui, detonamos o clima o tempo inteiro. Muita coisa pra um só dia, pra uma só locação, tudo. Mas tamo aí, mano. Equipe Rock'n'Roll, mano. Menos é mais. Raiz, né? Você pode esperar muita emoção, sensualidade, amor e um pouquinho assim de ação. Alquimia é o seguinte, cara. Tem vários tipos de sangue. A gente comprou alguns sangues também. Mas quando você precisa fazer muito sangue e um sangue um pouco mais espesso, a alquimia é o seguinte. Todinho, um suco, no caso, olha, até mesmo. Vermelho e o outro de uva, que aí você vai ter a consistência perfeita do sangue. Foi a câmera, ação. Foi a câmera, ação. Foi a câmera, ação.